Bora aí cara, bora, tô pecando teu servidor cara Bora Bora A conteúdo aí Mano, os caras não entendem cara, é que independente do que vocês façam Mano, eu a partir do momento que eu entro no jogo é conteúdo cara Eu conversando com você aqui, zoando vocês, cara, é conteúdo cara Ó, vou explicar como é que funciona aqui o conteúdo aqui Caçar é conteúdo É, falar daqui de dominante é conteúdo Zoar vocês é conteúdo O que mais que é conteúdo Correr e pecar é conteúdo Ficar e pecar e sem ninguém me atacar é conteúdo Se vocês me atacarem e virem atrás é conteúdo É, se ninguém vir atrás e eu perder pk é conteúdo Se eu morrer é conteúdo Cara, independente velho, independente do que aconteça É conteúdo cara, tá O que eu tô fazendo aqui agora é conteúdo Vocês não tão entendendo não cara Eu sou conteúdo Bota isso na cabeça de vocês cara Bota isso na cabeça de vocês Cara, tem alguém que tá vendo a live aqui e pode trazer umas ultimate pra mim? Não sei lá, os 200 ultimate tá safe 200 ultimate que dá pra correr com muito aqui, tá Manda mensagem pra mim aí Eu não fiz a missão pra ir pro boss não, eu não tenho a missão pra ir pro boss Os malucos devem estar gastando hein cara Tanto de para lá esses caras tão usando é brincadeira não mano Tanto de para lá esses caras não tão usando É e sabe, você tem que ir por venor hein E aí você vai e sabe, tá ligado Ai caralho E aí 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 Não tem nem MW Ó, tem um level 81 PK em SAVE lá galera A galera que tá na guild, level 81 Level 81, level 81 tá PK Não sei aonde, mas tá em SAVE aí A galera que tá na guild Tá na ponte, tá na ponte do Norte ali Onde que é pra entrada desse lugar aqui Eu preciso de 2MAT rapagado Alguém pode trazer 2MAT pra mim aí Eu pago depois hein, eu pago depois Eu pago depois Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Alguém que tá vendo a live aí, a da guild aí, mano, pode comprar ultimate pra mim? Eu pago depois, cara, eu prometo. Prometo. Prometo, mano. Comprar, sei lá, 200 ultimate é o suficiente aqui pra durar mais uma hora aqui. Prometo. 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 Vai no cu, seus filha da p... Vai! 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 Seus... 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 Te leva a porta onde? Cara, lá... Aqui na entrada, cê tá vendo a live? Cê tá vendo a live? É, leva ali na ponte pra mim, você vem e joga, tá ligado lá embaixo, eu vou lá e pego. Sabe a pontezinha aqui? De sabe aqui? Sabe essa pontezinha aqui? É aqui na ponte, ó Peguei, 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 peguei Boa, 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 peguei Peguei, peguei Boa, molecada, valeu Mano, depois eu mando um nudão pra você, cara Peguei Morreu os dois? Morreu os dois? Peraí, 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 peraí Morreu o Paladinho também? Morreu o Paladinho também, pô? Peraí Caralho, morreu os dois, mano Foi Double Kill, eu não tinha visto não, cara Morreu os dois, cara Morreu os dois Caralho, eu não tinha visto não, mano Como que eu não vi, cara Foi tão rápido ali, tipo, que eu tava focado muito na minha vida, tá ligado? Não consegui ver direito Caralho, morreu os dois, cara Puts E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri